A gente quis fazer isso, quis fazer um disco, um trabalho totalmente ao vivo e que mostrasse a força que tem, você ter uma banda ao vivo, porque é mais do que a soma das partes e é aí que você pode perceber isso. A vibe de gravar ao vivo é outra, é muito mais gostoso, você sentir tudo ali soando perto de você, os músicos se olhando, tem uma energia que é completamente diferente de fazer gravação ali no foninho, trancado em uma sala de estúdio. Acho que a ideia, esse conceito todo aqui é genial, a sala é bonita, fica tudo bonito, todo mundo junto. A ilha lá do áudio que não estava funcionando uma hora, aí o problema de ensaio, o problema de músico, o problema de não sei o que. Então a gente, natural de gravar, totalmente ao vivo, a gente, pô, o que as pessoas vão ver nesse DVD foi uma gravação ali, a gente mesmo estava vendo a parada sendo feita pela primeira vez. Acho que de certa forma, assim, os músicos estavam tocando ao vivo e a gente estava criando a fotografia ao vivo, então ficou tudo bem. Então os músicos estavam ensaiados e sabiam onde eles queriam chegar, a gente também, a gente estava ensaiado, sabiam onde a gente queria chegar, mas era o show, a gente só ia saber na hora mesmo como é que a orquestra toda ia funcionar ali. É que a gente tinha mais ou menos um mapa do como seria, que era uma câmera mais no Nase, uma grua e uma câmera nos músicos e depois um take-2 mudava um pouco as posições. Só que não tinha uma posição detalhada para cada música, assim, mapeada exatamente. Então cada fotógrafo que estava na câmera, ele deslocava um pouco a câmera para o lado ou ia para um outro lugar e isso era muito legal porque a gente ia tendo as ideias na hora, por exemplo, eu tinha uma ideia, o Ginter tinha uma ideia, o Vânia tinha uma ideia e isso era respeitado. Eu não, eu não tinha ideia nenhuma. Porque você começa a usar cada vez menos truques e artifícios quando tudo já está lá, você não fica maquiando, você não fica colocando botox sonoro nas coisas, as coisas já estão lá e você fica, na verdade, querendo trazer mais o som que você ouvia lá na sala. Eu posso dizer que o som que estava lá na sala, quando a gente estava fazendo, era maravilhoso. O som da banda, aquela banda, todo mundo junto no estúdio, era um avião a jato decolando, era um absurdo, era uma coisa muito legal. Não, ali com a banda rolou uma empatia, hoje com o Johnny Boy, com o Nivas, com o Vara, todos têm influências muito próximas e tocar com eles é sempre um prazer, acima de tudo. E trabalhar com ele é muito bacana porque ele é uma pessoa cheia de ideias, bastante criativa, muito centrado no projeto, sabe coordenar cada detalhe e, sobretudo, ele dá muita liberdade para a gente compor, arranjar, enfim, cada um colocar a sua digital no projeto. Mas é engraçado como o Nasi está sem presente ali, ele não larga o osso, ele fica o tempo todo querendo saber, ele discute cada elemento, então em alguns momentos a gente tinha que parar e explicar para ele, para convencer ele de que aquilo era a coisa mais certa, porque ele queria participar de cada etapa, a edição, ele vem, ele olha cada um dos clipes, que acho que ele podia também, por outro lado, falar assim, ah, faz aí e confiar na galera. É chato, ele é chato, né, basicamente. É, é bom chato, né, mas tem uma coisa impressionante também, a confiança que o Nasi tem na equipe aqui é enorme. Olha, a personalidade do Nasi é uma personalidade forte, eu não digo que ele seja tirano, mas ele tem opiniões muito definidas e muito fortes, você tem que trabalhar muito bem essa questão para mudar opiniões e tudo isso, ou às vezes você não consegue, às vezes ele te convence que ele está certo. O que eu disse que ele está errado? Desculpa, é que ele está errado. Pô, mas eu passei a letra certo, bicho? Mas eu falei no final, cara, não sei que língua que eu falo, até que eu falo a língua do rodou, 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 rodou. Tirei esse aqui e joga no s***. Aí ele começa. Tá filmando? Gravando. Vamos lá. Diante das coisas que ele acredita, essa fama do Nasi de brigador, de pegar e dar porrada, é que o Nasi é um cara que realmente, nas coisas que ele está envolvido, ele leva muito a sério, conduz como ninguém, com um pulso muito firme, é um cara que escolhe com muito cuidado as pessoas para estarem ao lado dele. Não existia nenhum estrelismo da parte de ninguém, muito menos dele, ele é um cara muito assim, na dele, respeita, é lógico que ele quer, não impor a vontade dele, mas ele quer que prevaleça o melhor. Porque a gente tem uma segurança no nosso trabalho, ele também tem, fica todo mundo em cima, com uma certa confiança, deixando o outro trabalhar, mas sempre existe uma insegurança e a gente só conseguiu acabar com a insegurança quando nesse primeiro dia, realmente, que ele... Ele viu os primeiros seis ou sete clipes, ele assistiu, foi um dia, a gente estava todo, né, confiando no que a gente estava fazendo, apreensivo, tem a questão de gosto, a gente sabe o que... Olha que a gente botou os seis, ele só virou e falou assim, meu, tá do caralho, e aí ele disse, beleza. O Nasi é um cara autêntico, um cara super honesto, gente fina, um cara que respeita todo mundo. Talvez tenha, sim, acho que nós três acreditamos, e com certeza Raul, né, nós dois, eu e Nasi acreditamos, e Raul acreditava no que fazia, e negócio de modéstia é pra outros, né, nós somos originais, entendeu? Beleza. O Nasi é um puta profissional, ele já tem, já intrínseco nele, por todos esses anos aí, de carreira artística e tal, um sistema pra trabalhar as coisas, né, o clima nas sessões, eu acho que o DVD deve mostrar isso, era ótimo, era divertidíssimo, era assim, tipo, engraçado, as piadas fluíam, o clima com a banda era muito bom. Só uma música, eu tenho que jogar pro sol, não tá? Zé. Zé. Meu filho começou a andar Tá zoando, cara Saiu hoje, sai agora a notícia? Ontem ele tava já Aí hoje parece que deu uns sete, oito passes E cento Parabéns, muito bom Saudade, meu cara Quarta-feira eu tô lá E como eu lembro da época do Raul Até essa gravação aqui eu comentei com o Nasi Logo no domingo Eu voltei no tempo há 20 anos atrás Quando a gente gravando com o Raul Seixas A Panela do Diabo E era esse ambiente, esse tipo de produção Esse tipo de expectativa O Nasi, pelo fato de ele não tocar nenhum instrumento Não ter uma Uma formação musical formal Ele tem uma intuição Muito grande musical Estou aprendendo bastante com ele Pode ter Ele pode estar tocando Acompanhado por um músico apenas Ou por uma banda, uma big band De 10, 15 pessoas Que ele consegue detectar No meio de todo mundo lá Uma nota fora Ou alguma coisa que ele Que ele notou Cantar também é um instrumento O Nasi Ele não toca por ironia Porque o Nasi quando ele se põe a fazer arranjo Ele tem uma intuição muito forte musical Uma visão muito ampla Sobre arranjo Sobre todos os instrumentos Metais, percussão Ele é um super arranjador Tudo que a gente compõe junto Para compor Ele é um cara que apesar de não tocar instrumento nenhum Ele bola as frases Pinta uma frase na cabeça dele Ele sabe dentro da harmonia Onde é que está a divisão da frase Isso até para a música é difícil Uma coisa que é legal ressaltar São A escolha dos instrumentos Todos dessa Originais de época Que o Nasi também abraçou a ideia Então isso é uma coisa de uma linguagem Que é figura Porque é muito interessante Você perceber o seguinte Que mesmo usando instrumentos antigos Você consegue soar contemporâneo O uso de instrumentos vintage Nesse momento Eu acho que ele só traz mais caráter para as coisas A gente não está Porque assim Os instrumentos modernos Grande parte deles Eles simplesmente estão tentando Reproduzir de uma maneira mais barata E mais mass produced Sabe Uma coisa que já existia antes Ah esse aqui faz som de piano Não Vamos ter um piano de verdade Entendeu Vamos ter as coisas de verdade Esse é um DVD de verdade É um cantor de verdade Vamos fazer a coisa a sério Então acho que vem disso E também acho que O visual desses instrumentos todos Além do visual dos músicos Que são as puta figura Então eu acho que a soma de tudo isso Traz muito mais caráter assim Para o DVD E eu falei para o Nasi Isso eu não sei fazer Eu sei fazer iluminação para cinema E aí eu adorei Porque o Nasi pegou essa frase que eu falei Foi essa frase que determinou o jogo Ele falou Não, mas eu não quero luz de show Eu quero uma luz de cinema sofisticada E aí é que a gente realmente entrou com segurança na jogada Porque não adianta nada você ter esses instrumentos antigos Se não tiver um Roy Cicala, por exemplo Para ele saber tirar o som daqueles instrumentos O Roy é um engenheiro de som americano A primeira sessão profissional dele Que ele foi operador de tape Tape operator, né? Que é tipo assistente do estúdio Foi o Getz Gilberto Foi aquele disco Garota de Panema A estudo de Gilberto e tal A partir daí ele foi galgando Ele virou engenheiro para o Phil Ramon Que era o A&R Studios Então eles gravaram, por exemplo O primeiro disco do The Band Gravaram o Frank Zappa Aí naquela época Frank Sinatra Bert Bachar Diane Warwick Esse estúdio era isso, né? E um pouco depois Em 68 Ele já foi chamado Para entrar num estúdio Que ia ser o Record Plant Os donos na época eram o Chris Stone E o Gary Kellgren O Gary Kellgren foi o engenheiro Do primeiro disco que foi gravado Nesse novo estúdio Que foi o Electric Ladyland Do Jimi Hendrix Junto com o Ed Kramer Mas muito mais importante Que o Ed Kramer Na gravação do disco E o Roy também fez Alguns overdubs nesse disco E a partir daí Ele gravou nesse estúdio Um monte de bandas E eu acho que foi a época Que se criou O que seria a linguagem De gravação pra rock Como está trabalhando com o Nazi E a equipe Como estão as coisas O que ele gravou lá? O que ele gravou lá? Sete discos com o John Lennon Ele foi engenheiro De sete discos do Lennon Ele mixou Imagine E a partir de Imagine Ele fez todos os discos Do John Lennon Com exceção do último Mas na hora que eles Que o Lennon e a Yoko Viram que a mix Não estava ficando Como eles queriam Para o single No último disco Eles voltaram Para o Record Plant E eles começaram A continuar gravando Os próximos trabalhos No Record Plant Tanto que quando Ele saiu do Record Plant Foi que ele foi assassinado Ele estava saindo Da sala com o Roy E assim Ainda no Record Plant O Roy tinha já gravado Alice Cooper Schools Out Mixou Schools Out Aliás tem um lance Muito interessante Ele achou uns timbres De voz Muito parecidos com Alice Cooper Em algumas coisas aí Que estão no DVD Com o Nazi Numa música que o Nazi Quis cantar mais rocão E tal Eu acho que esse DVD do Nazi É um momento Onde ele está Fazendo uma espécie De uma coxa de retalhos Exatamente Ele está juntando Vários pedaços Da carreira dele Ele está juntando Um momento Que ele trabalhou Com hip hop Outro que ele trabalhou Com blues Outro que ele trabalhou Com isso Ele está juntando Tudo num DVD só Então de certa forma As coisas são diferentes Mas de certa forma Tem que ser uma unidade E acho que a gente conseguiu Fazer isso Pelo menos no Brasil Nunca tinha visto Nada parecido Saravá Saravá Tenho cais Tenho mais Tenho instinto No que eu sinto Falo bom Tchau 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 Tchau